Oi, boasada! Tudo bom com vocês? Gente, como que eu não tô, querida? Hoje eu vim aqui pra experimentar as coisas que vocês mandaram pra mim. Faz três dias que eu tô amarrado no toco. A hora que eu escapei, eu vim aqui fazer um vídeo pra vocês com a minha fome. Não, mentira, gente. Mas eu espero sentir fome, sim. Agora, por exemplo, se você colocar a orelha na minha barriga, você escuta uma onça rogando, um porco fuçando, um gato rosnando e uma égua relinchando. Tá que tá, minha barriga tá se... Então eu esperei dar bastante fome, fubá. Porque diz que o melhor tempero da fome é a fome, não, melhor que o quê? O tempero da fome... Diz que o... Quando você tá com fome, fubá, diz que o tempero fica louco de gostoso. Diz que é assim, né? Então vim aqui experimentar vocês, fomento! Tô juntando o guspo de olhar as coisas que tem aqui. Hoje tem um monte de coisas diferentes, fubá do céu, que eu nunca comi jamais na minha vida. Tem coisa até de outro país, então cê espere, querida. Antes de eu começar a experimentar, então, fubá, se inscreva no canal. Eu quero tanto que cê se inscreva, fubá. O canal tem que continuar a crescer. É aquilo que fofoca, fubá. Não pode morrer a notícia. Cês tem que continuar levando, fubá. Não assiste vídeo clandestino. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que cês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele vai entuxar mais vídeo no celular de cês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamo que vamo, fubá, experimentar as coisas. Bom, primeiro de tudo que eu vou pegar aqui, esse que eu tava morrendo de vontade de experimentar faz horas já. Que é o tar do bolo de rolo que veio lá de Recife. Agora eu fiquei imaginando o que que será um bolo de rolo, né? Será que alguma pessoa que fez rolo com a outra, tipo, chegou um homem assim e falou pro outro, o que que cê tem aí pra lá ir fazer rolo? O homem falou assim, ai, eu não tenho nada. Falou, veja aí, eu tô com uma bicicleta lá pra fazer rolo, veja alguma coisa que cê tem na sua casa. Aí o homem falou assim, mas eu não tenho nada pra fazer rolo com você, mas veja dentro da sua casa alguma coisa pra você fazer rolo. Porque eu quero desfazer aquela bicicleta lá. Chega a cuspir o homem, né? Aí o outro falou assim, não, a minha mulher acabou de fazer um bolo lá. Pois traga esse bolo então, traga aqui. Leve essa bicicleta aqui que faz hora que eu tô querendo passar pra frente e me dê esse bolo. Daí virou um bolo de rolo. Mas ó, eu vou abrir aqui pra vocês verem. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, na minha cidade. Não tem bolo de rolo. É desse jeito aqui, ó. Eu já sei o que cês tão pensando. Que parece um rocambola. Mas fiquei sabendo, fubá do céu, que cê jamais, nunca nessa vida cê pode falar pra um nordestino que isso aqui é um rocambola. Diz que ele vidra o zóio e pula na sua garganta. Diz que não pode falar. É bolo de rolo. Então eu vou tirar aqui, ó. É tudo enroladinho, fubá. Eu não sei qual que é a diferença do rocambola. Mas é bolo de rolo. Diz que cê não pode nem pronunciar a palavra rocambola lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não. Lá no Nordeste do Pernambuco, no Recife. Diz que ele chega a perder o dia. Diz que não vai nem trabalhar. Então eu vou experimentar, fubá. Ele parece a língua da sua vizinha quando tá enrolada dentro da boca a hora que ela não tá falando mais da vida dos outros, né? Porque desse jeito aqui, ó. Vamos experimentar. Vamos ver. Ai, meu Deus. Que gostoso, fubá. Mas pensa que delícia. Ele não é enjoativo. Espera aí. Gente, que maravilha. Ah, vou comer esse resto aqui. Não posso deixar jamais pra formiga. Já tem formiga com os óculos, uma bituca pra cima lá embaixo. Quando eu for pra Pernambuco, fubá. Eu quero comer o bolo de rola a hora que acabou de rolar. Nossa, que delícia. Vou experimentar isso aqui, fubá. Espero abrir aqui pra vocês verem. Vocês mandaram também. Faz hora que eu tava com vontade de comer. São lascas da unha da Alcione. Não mentira. Eu fui no manicure dela e pedi, né? Esse aqui é um chips de coco, fubá. Sem açúcar. Não sei qual que é a diferença de chips de coco e coco fatiado, né? Vai, parece unha, fubá. Não parece? Esses dias eu cortei a unha do meu pé, saiu desse jeito, assim, ó. Nossa, fraca da unha, né? Eu tenho um amigo que uma vez ele foi se vestir de mulher e a unha do pé tava desse jeito aqui, ó. Revirando por baixo do dedo, assim, ó. Daí ele colocou uma sandália aberta na frente e o pé dele era maior que a sandália. Então, quer dizer, ficava os dedos e ficava as unhas na frente da sandália, assim, ó. Nós falavam que era o freio da sandália dele. A hora que ele chegava, ele batia a unha no chão e já freiava. Mas vamos experimentar essa unha aqui. Vamos ver se é gostoso. Hum, é coco. É gostoso, mas é coco, fubá. Não tem diferença. Vou até comer esse mal pedaço, mas... É coco. Eu pensei que tinha um sabor diferente. Mas é gostoso, porque eu gosto de coco. Mas é coco. Ai, fubá, esse aqui que eu vou mostrar, vocês nem acreditam que eu vou experimentar. O sal rosa do Himalaia. Não é esse sal da sua casa de cozinha, não, querida. É sal, é rosa e é do Himalaia. Agora, se eu não me pergunto em que lugar que fica o Targa do Himalaia, eu já não sei dizer também. Se você falar pra mim, tá aqui um mapa, aponta com o dedo onde que tá o Himalaia, eu já não vou saber onde que tá. Eu vou falar, minha mãe mandou eu escolher. Diz que esse sal aqui é louco de saudável, né? Pessoas riquíssimas, magérrimas e que não tem nenhuma verme na barriga, diz que só usa esse. Então vamos abrir aqui pra nós ver. Ai, fubá, eu tenho que experimentar. Tá incluído no experimentar nas coisas também? Ai, grudou um coco aqui no outro. Meu Deus, já tem um pigarro. Eu vou morrer de coco. Imagina chegar no céu, São Pedro e falar assim, o que aconteceu com você, menino? Morreu do quê? Foi problema de saúde? Eu falei, não, São Pedro, eu morri de coco. Ele falou, mas o que aconteceu? Caiu um coco na sua cabeça? Não, engasguei com o coco. Daí faz, atenção, pode passar. Mas voltando aqui. Eu tenho que experimentar esse sal de malaia, fubá. Porque eu, quando fui conhecer o mar a primeira vez, foi de carona. Eu fui bater lá no Rio de Janeiro. Tem até vídeo aqui no canal, viu? Vocês podem olhar depois. A primeira coisa que eu fiz, eu entrei no mar. Vocês acham que foi mergulhar? Vocês acham que foi velejar? Vocês acham que foi pescar? Não. Foi pegar um punhado da água do mar e lember pra ver o quanto que ela era salgada. A hora que eu lembi a água do mar assim, ó. Eu fiz assim, ó. Nossa, mas dá pra fazer arroz, né? Era louco de salgada, fubá do céu. Então eu tenho que experimentar o sal do malaia também. O sal do malaia é feito do que, será? Que é cor de rosa? Deve ser a sal do mar de uma ilha que só vive gente do sangue doce que nem eu, né? Daí o sal vira cor de rosa. Deixa eu ver, eu vou experimentar. Fubá. Não muito, né? Porque se não baixa a minha pressão, eu desmaio aqui. Não depende. Se jogar embaixo da língua, sobe a pressão. Se jogar em cima da língua, cai, né? Eu não sei como funciona. Se jogar dos lados, você fica louco, né? Deixa eu ver, ó, tá aqui o meu salzinho do malaia, fubá. Deixa eu lembrar. Nossa! É salgado, fubá. Minha língua tá rosa, mas tá cozida. Meu Deus! Eu não senti diferença não, fubá. Não tem diferença de sabor, só tem diferença de cor. Mas é sal rosa do... Do Himalaia. Vamos experimentar, fubá. Esse daqui, ele é tâmara, amora e cranberry. Finalmente eu vou conhecer a tarde cranberry. Mandaram pra mim, fubá. É uma cranberry seca. Pera aí, deixa eu ver o cheiro. Hum, cheiro gostosinho. Cheiro pra vocês ver. Ah, não, mas não é a fruta. É! Acho que é as três frutas. Só que moída amassada e feita uma pelotinha, ó. Parece a comida da pantera. Bom, vamos experimentar, fubá. Eu não sei o que é isso daqui. Tá escrito que é snack de frutas e castanhas. Ah, deve ter uma castanha aqui pro meio ainda. Né? Que é pra poder tá preenchendo o buraco do dentro da gente. A hora que você dá uma apertada assim, é só berro, querida. Vamos comer isso aqui pra ver o sabor que tem. Hum! É gostoso, mano. Tô até agora procurando a tarde da castanha. Não veio castanha no meu, fubá? O coco. Ai! Eu vou morrer de coco nesse vídeo, gente. Chegou a sair água do meu zóia lá, ó. Nessa hora que eu tô chorando. Você vê que eu tô sofrendo na minha vida. Olha que pecado que eu tô passando aqui. Se você tiver coração dentro do seu peito, batendo. Se inscreva nesse canal. Não se inscreva. Ai! Comi mais um pra ver se eu acho atrás da castanha, que eu fui candelado. Espera aí, vou comer esse. Xé? Deve ser tudo moído. Deve ser isso. A veia não é uma castanha inteira. É uma castanha moída aqui pro meio. É um negócio só pra matar a fome. Matar a minha fome, querida. Tem que ser uma pratada de arroz, feijão, dois ovos fritos e uma salada de alguma coisa. E olha lá ainda, se eu não precisar de dois copos de tubaína da garrafa de vidro pra ajudar a rodar. Agora, fubá, vamos experimentar esse daqui, ó. Ele é... Não para quieto, né? Lá. É um fine sabor de morango, só que ele é daqueles azedos. Vocês querem matar eu do coração, né? Se eu não morrer de coco, eu vou morrer de azedo. Olha, fubá, é enorme. Que nem língua de jeito fofoqueira. Aí, não volta pra trás agora? O que é esse negócio? É que é chicrete? Ou é bala? Vou tirar um pedaço aqui, fubá. E vamos morder pra nós ver. Ah, eu tô com medo. Eu vou morrer. Agora vai. Meu Deus. Ai, gente, eu já gostei do meu nariz. Ai, eu engolí, não aguentei. É um azedo, mas é um azedo gostoso que a gente come de sem vergonha. Ai, que delícia. Ai, que gostoso. Ai, fubá do céu. Vamos experimentar o derradeiro aqui, o último. O coco. Esse miojo, fubá, que eu nunca vi na minha vida, nem sei se tem na minha cidade. Mas ele é de comer gelado, junto com salada. Então, ele é sabor kaisar. Não sei o que que é um kaisar. E a produção já preparou, né, produção? Eu não tô passando vergonha aqui, não, né? Porque hoje, se vocês falarem que não preparou esse negócio aqui, eu quero enfiar as coisas dentro da goela dos seis. Vocês vão passar no RH a porta da rua, a porta da casa, que eu já não tô aguentando mais. Bando de reganhado. Fica só ir criando bunda. Fizeram, fizeram. Ah, fizeram, né? Pois a produção fez, fubá. Ó, nossa, mas tá um pau de duro aqui. Olha lá, o negócio é inteiro. O que que é isso, gente? Bom, eu trouxe assim pra vocês poderem ver, fubá, como que é. A única salada que tem aqui em casa é brócoli e ervilha. Então, eu já coloquei aqui pro meio. Nossa, mas o macarrão tá tudo grudado um do outro. O que que significa isso? E esse é diferente, fubá. Você não põe o pozinho na água. Você põe direto aqui no macarrão. Que é pra ajudar a tá entupindo a sua artéria mais rápido. Pera aí, ó. Então, vamos pôr o pozinho aqui. Pera aí, que abriu um buraco de um tamanho. Que se ficar esperando sair o pó, é o ano que vem e não termina. Aqui, ó, não vou colocar muito fubá. Porque eu tenho medo de morrer do coração. E é pra misturar essa hora aqui. Nossa, mas tá seco. Será que é assim mesmo? Não vai um óleo, alguma coisa aqui? Bom, vamos experimentar aqui. Pegar um brócoli, pegar um pouco do macarrão. Gente, esse negócio tá pior que o meu cabelo. Tudo embramado. Vamos comer, vamos ver. Pera aí, fubá. Hummm. É gostoso. Vou colocar mais pó. Nunca tinha comido desse. Pra mim, que eu não gosto de macarrão com cardo, ficou uma maravilha. Só que eu acho que ele não devia estar tudo grudado assim. Que a salada mesmo não misturou com o macarrão. Acho que tem que colocar um azeitinho. Deixa eu colocar um pouco de azeite, quer me ver? Vamos ver lá. Ah, agora sim. Nossa, um pouco. Desceu e escorreu. Ai, meu Deus. Caíram tudo aqui na minha sala. É o zóio do cê, gente. Pelo amor de Deus. Pai de ser lombriguento. Vocês não podem ver nada. Vocês estão que nem aquelas cachorras com fome de rodoviária. Não pode ver comida. Misturei. Deixa eu pegar uma ervilha junto aqui e um brócoli. Vamos ver. Hummm. É um miojo louco de gostoso. Fubá. A última garfada. Só pra nós terminar esse vídeo. É um miojo louco de gostoso. Gente, esse é o vídeo de hoje então Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido, matado a curiosidade das coisas gostosas Que a turma mandou pra mim E muito obrigado por estar me assistindo, viu? Vocês são um amor de pessoa Gente, eu quero terminar aqui, na verdade Eu tô sorrindo, mas o meu zóio tá lindo No resto do macarrão e o negócio do rolo Ali no comer o rolo Aqui pode ter playlist, tá lotado de vídeos que vocês Fubá, dê uma olhada, como quem não quer nada Se puder, faça alguém se inscrever Pega o celular do seu marido, escreva a força Se ele nem vê, boba Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista os dois Muito obrigado por estar sempre junto comigo E tchau, fubá Sorria sempre, viu? Até o próximo vídeo